Dois dias de muito trabalho, bastante, virada esportiva que iniciou-se na sexta-feira dia 23, tivemos ontem sábado dia 24 e hoje domingo dia 25 com a nossa competição de natação aqui no Clube da Gente Boa Vista. Quantas pessoas mobilizadas lá em tudo que aconteceu, dança? É, na nossa regional nós conseguimos mobilizar aí mais ou menos cerca de 500 a 600 pessoas nas várias atividades que nós fizemos aqui na regional, incluindo aqui o Clube da Gente, o Avelino Vieira, o Centro Esporte Lazer Bacaxiri, o Centro Esporte Lazer Rua da Cidadania. E as crianças hoje, elas estão motivadas, né? Sim. Elas estão até nervosas. Aham, elas estão motivadas, junto do nervosismo, com a apreensão, nunca participaram de um torneio ou algo parecido, né? Mas estão motivadas, bastante motivadas. E como é que a gente pode participar? Vaga só ano que vem? Olha, não sendo o nosso torneio, né? A gente trabalha com os nossos alunos que são inscritos nas atividades. É sendo que as atividades, elas ofertam as vagas pelo portal Curitiba em Movimento. Então precisa, sim, fazer o cadastro no portal e tentar adquirir uma vaga pelo portal Curitiba em Movimento.